Música Alô galerinha do meu canal, Mariana Lima pra vocês E dessa vez eu estou de volta Galera, passei um tempão aí sem fazer uns vídeos aí Mas é página virada e vamos voltar aos vídeos aí agora E eu trouxe pra vocês uma grande novidade Galera, eu trouxe aqui pra vocês, pra vocês darem uma observada nesse cabo Que aqui na loja, que tem de tudo, traz pra vocês Eu vou fazer uma apresentação, né, desse cabo aqui pra vocês Ótimo Galera, esse cabo é excelente pra quem gosta de fazer sincronização de dados Pra quem gosta de carregar o celular em alta velocidade Porque aqui tem dizendo, ó Ele é 4.1 de velocidade Então o cabo é excelente pra quem gosta realmente de velocidade Velocidade é com esse cabo aqui mesmo Então assim, o que é que eu tô trazendo aqui de novidade pra vocês Esse é um cabo, ele... Eu vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada Olha, vocês podem perceber aqui, ó Esse cabo aqui, a textura dele é diferente É muito, mas muito boa mesmo a textura Não dá choque, né Ele não dá choque, é um cabo de dados Você vai colocar essa conexãozinha aqui Esse conector aqui Junto a um cachimbo desse aqui, né Você vai colocar esse assim, desse jeito Olha como ele é lindo, gente, ó Lindo, lindo, lindo esse cabo Todo dourado É um cabo pra quem realmente é chique Gosta de qualidade, né E novidade no mercado Essa pontinha aqui Você pode ver que aqui, ó A carinha da cobra, né Não poderia deixar de ser uma carinha da cobra também Essa partezinha aqui, galera Você vai colocar Aqui, ó No celular Colocou no celular No celular, né Pra o computador você vai colocar essa parte aqui Lá na entradinha USB do computador E essa parte aqui já tá conectada com o celular Você vai dar ok Lá que vai aparecer pra você dar ok No notebook ou no computador E você vai passar todas as coisas que você tem Do seu celular pro computador É uma maneira mais simples e fácil E você tá esvaziando, né O seu celular quando ele está sobrecarregado O que é que vai acontecer? Então é isso, galera Eu vou mostrar pra vocês como é que esse cabo aqui Como é que, como tá dizendo que aqui é laser Né Olha o nome laser Se é laser, então ele vai ter que ficar Vermelhinho aqui, né Vai ter que acender tudo aqui Então eu vou mostrar pra vocês Como é que vai funcionar esse cabo Então, galera Eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona Como é que ele funciona na tomada Como é que ele vai ficar lindo Pra vocês darem uma olhada, valeu? Quem gostou já sabe Eu vou deixar aqui logo pra dizer a vocês Passa pra frente o vídeo E deixa o seu like E curte aí Bem, eu voltei aqui, né E eu vou colocar pra vocês Eu coloquei aqui, ó Podem perceber aqui Ele acendeu essa luzinha aqui, né Aqui, não sei se vocês estão vendo aí E já tá carregando O aparelho, ó Já tá carregando E além dele tá carregando Vocês podem ver aqui, ó Que ele acendeu essa luzinha aqui Né Se eu tirar aqui, ó Olha aí É uma luz forte É um laser mesmo que tem Nele, né Como eu falei Cabo laser A laser De sincronização de dados E ele já tá carregando o celular Olha aí Né E ele é rápido O carregamento dele aqui é rápido Se você tirar ele aqui da tomada Né E colocar ele pra poder Botar algum armazenamento de dados Ele vai funcionar Eu vou dar só um toque a vocês Quando vocês forem fazer Esse tipo de carregamento Né Carregar o celular Botar ele na tomada E tal Vocês não carreguem ele E façam qualquer tipo de ligação Alguma coisa assim Com o carregador na tomada Com o cabo na tomada Porque é perigoso Aconteceu muitos casos aí De Que estourou Né Alguns aparelhos aí Não é nem por conta do cabo E sim por conta do aparelho Que recebe muita carga E às vezes estoura Mas o cabo Ótimo Perfeito Bem galera Tô de volta aqui Com vocês aqui agora E vou mostrar pra vocês Como é que funciona A sincronização de dados Tá aqui o celular E tá aqui o cabo Pra vocês darem Dar uma olhada Tá vendo O cabo é esse aqui O mesmo cabo Então eu vou mostrar pra vocês Né Onde é que vocês vão colocar Aqui Pra vocês verem Como é rápido A conexão dele Né Você vai botar aqui Em qualquer entradinha Essa entrada aqui Vai na entrada USB Do computador Né Já conectou Né Vocês podem ver Que eu coloquei Aqui ó Tá vendo Coloquei ele aqui Na entradinha USB Então vocês ficam de olho agora No computador Porque agora eu vou colocar ele No celular Vou colocar ele aqui Pronto Coloquei ele ó Ó lá Coloquei ele aqui Ó lá Falou que Já reconheceu ele aqui Tá vendo Ele já tá reconhecido Aqui eu não sei se vocês vão dar pra ver aqui Ó USB já foi reconhecido aqui Tem que ver se tá nítido aí Tá aqui ó É esse aqui ó Esse lugarzinho aqui É que ele tá reconhecido já Pronto Já pediu aqui Ok ó Tá vendo Dispositivo pra aplicativo Já pediu pra poder Passar pro computador Então eu vou aqui ó Eu vou aqui ó Eu vou aqui Aqui ó Nesse lugarzinho aqui Vou clicar Vou clicar aqui E vou em este computador E já tá reconhecido aqui ó E já tá reconhecido aqui galera Vocês podem ver aqui ó Então aqui ó Tá aqui ó O carregador Né O celular E ótimo Pra quem quer Passar a sua sincronização de dados Valeu? Deixa o seu gostei O seu like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau